O Nuno e a Ana estão a escalar uma parede. A altura a que a Ana se encontra na parede é dada pela equação A igual a 1 terço de t mais 5. Então, parece-nos que eles são uma espécie de treparadores de paredes, onde A é a altura a que a Ana se encontra em metros e depois de escalar t segundos. O Nuno começou a escalada ao mesmo tempo que a Ana e está a escalar a uma velocidade constante. A altura a que ele se encontra é-nos dada na seguinte tabela. Então, isto é t em segundos, tempo em segundos, isto é altura em metros. Quem começou mais alto? A Ana ou o Nuno? Então, para descobrir a sua posição inicial, apenas temos de descobrir qual era a sua altura quando o tempo era igual a zero. Foi aí que começou a competição. No caso da Ana, isto é muito direto. Quando o tempo é igual a zero, temos 1 terço vezes zero mais 5. E isso é apenas 5 metros. Então, a posição inicial da Ana é nos 5 metros quando o tempo é igual a zero. Agora, vamos pensar na altura do Nuno quando o tempo é igual a zero. E podemos fazer isto de duas formas distintas. Uma é simplesmente retroceder. Retroceder na tabela. Deixem-me mostrar-vos do que estou a falar. Então, se isto é tempo, e isto é, vamos dizer, N para a altura do Nuno, porque temos um A para a altura da Ana, então vou fazer aqui uma pequena tabela. Já sabemos que quando o tempo é igual a 6 segundos, ou passados 6 segundos, ele está a 6 metros do chão, ou ao longo da parede. Aos 8 segundos, ele está a 7 metros do chão. E aos 10 segundos, alcançou uma altura de 8 metros. Então, o que está a acontecer aqui? Sempre que passam 2 segundos, sempre que passam 2 segundos, ele aumenta em 1 metro. Aumenta 1 metro. Temos outros 2 segundos, e ele aumenta a altura em mais 1 metro. Então, poderíamos andar para trás. Se retirarmos 2 segundos para 4 segundos, ele vai diminuir a altura em 1 metro. Se andarmos para trás outros 2 segundos, ele vai diminuir a altura outra vez em 1 metro. E podemos dizer isto porque sabemos que ele está a escalar a uma velocidade constante. Então, se diminuirmos mais 2 segundos ao nosso tempo inicial, então sabemos que ele estaria 1 metro abaixo. Estaria a 3 metros. E desta forma, sabemos que quando o tempo é igual a zero, o nuno encontra-se 3 metros acima do chão. Então, a Ana começou mais alto que o nuno. Então, esta seria a resposta correta. Agora, a outra forma de fazer isto é chegar a uma equação, tal como a que tínhamos para a Ana, e substituir o tempo por zero. E reconhecer que a altura do nuno, como uma função do tempo, também será uma equação afim. Porque ambos estão a escalar, estão ambos a escalar a velocidades constantes. Sabemos que o nuno está a escalar a uma velocidade constante. Então, a altura do nuno, como uma função do tempo, irá aparecer-se com... A altura do nuno terá algum declive, alguma taxa de variação, essencialmente a sua altura por segundo, vezes o tempo, mais a sua posição, mais a sua posição inicial. Então, como poderemos determinar o m, o declive, e a sua posição inicial? Bem, o declive é simplesmente a sua taxa de variação da altura. Então, é literalmente o quanto a sua altura varia por unidade de tempo. Então, o m aqui, o m será para uma unidade de tempo, para uma variação no tempo, quando varia a sua altura. E a sua altura é... Usamos a letra n. Então, já sabemos que quando o tempo aumenta em 2, quando o tempo aumenta em 2, a sua altura aumenta em 1 metro. Portanto, sabemos que m é igual a 1 sobre 2. Ele aumenta 1 sobre 2 metros por segundo. E veem isto porque ele precisa de 2 segundos para subir 1 metro. Então, podemos preencher o valor de m. Agora, sabemos que n é igual a 1 sobre 2. 1 meio de t mais b. E para determinar o b, podemos apenas substituir um destes pontos. Todos estes pontos têm de satisfazer esta equação. Então, poderíamos usar o ponto 6. Se colocarmos aqui um 6, quando o tempo é 6, sabemos que n é 6. Então, temos 6 igual a 1 sobre 2 vezes 6 mais b. E obtemos 6 igual a 3 mais b. Subtraímos 3 a ambos os lados e obtemos que b é igual a 3. Então, aqui tem. Obtivemos a equação do nuno, ou a altura a que o nuno se encontra, como uma função do tempo. A altura do nuno em função do tempo será igual a 1 sobre 2t mais 3. Então, agora temos uma equação como a da Ana. E podemos dizer que, quando o tempo é igual a zero, ele está a uma altura de 3, o que é mais baixo que a altura inicial da Ana. A gente tem uma equação do tempo. A gente tem uma equação do tempo. A gente tem uma equação do tempo. Então, vamos lá.